E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre tilt, né? Como não tiltar nas apostas esportivas então antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Vamos lá pro conteúdo então, né? Pra quem não sabe o que é tiltar nas apostas, entrar em modo tilt é você perder o controle da situação, né? Você fazer coisas que você nem percebe o mal que essas atitudes que você faz tem na sua vida e você só entende lá na frente então nas apostas, quando um apostador tilta é quando ele entra em desespero, né? Por ter tomado um head ou por ter pegado uma sequência de head e aí ele vai lá e tenta descontar no jogo, no próximo jogo que vem pela frente qualquer partida que vê, que sai na frente, ele sai apostando de qualquer jeito sem método, com valores errados também dobrando o valor, tentando recuperar aposta, tentando recuperar prejuízo então quem faz isso entrou em modo tilt, né? porque começa a assumir um risco que não tem noção e só vê os reflexos disso lá na frente quando quebrou a banca, ou quando viu o seu dinheiro todo numa única aposta, ou quando você saiu do método e sem gestão também então isso é tiltar nas apostas esportivas, né? e quais atitudes são recomendadas pra não chegar a esse ponto? a gente sempre fala aqui, eu particularmente sempre falo aqui pra vocês que é interessante ter um método e se você ainda não tem, é só você criar você pode fazer um método apostando valores baixos ou sem apostar fazendo paper bets pra ver onde você é melhor se você lucra mais em over, se você lucra mais em end cap se você lucra mais em aposta do primeiro tempo, no segundo tempo quais são as competições que você consegue gerar mais lucratividade então isso é tudo dentro do método, né? a gestão de banca que você vai utilizar também tá dentro do método se você vai ser um cara mais agressivo, conservador, tudo isso então você tem que fazer um planejamento do que você vai fazer dentro das apostas quais são os jogos que você vai trabalhar quais são as ligas que você vai cobrir quais são as entradas que você vai fazer então a partir desse ponto, né? você fica muito mais tranquilo pra poder não entrar em modo tilt e outra coisa muito importante, né? é saber que o resultado vem a longo prazo então se você espera que você lucre todos os dias ou que você lucre todas as semanas ou todos os meses então você já entra, já tá com um passo dado ali pra em uma hora ou em outra você tiltar, né? você entrar em desespero então você precisa ter essa noção do método que você aplica seguir ele à risca não tentar recuperar a red, né? isso é óbvio, isso eu sempre falo aqui pra vocês e hipótese alguma é apostar valores maiores só porque você quer recuperar uma aposta um valor que você já perdeu que perdeu, perdeu, esquece parte pra outra sempre fazendo aquilo que você tem dentro do seu método e aí, né? se você segue isso à risca não foge valores de apostas e aposta sempre dentro do seu método e principalmente com planejamento planejamento é o que? as ligas que você vai cobrir os jogos que você vai trabalhar as apostas que você vai fazer se você vai acompanhar um jogo ao vivo então você já disponibiliza ali uma unidade, duas unidades pra você fazer naquele jogo e nada mais do que isso beleza? então esse é o ponto principal pra que você não tilte nas apostas método não recuperar aposta não fugir da gestão e se planejar e claro, né? é ter pensamento de longo prazo com essas cinco coisinhas quando você colocar na sua cabeça você já vai parar de quebrar banca você já vai parar de tiltar nas apostas você vai parar de perder o controle da situação e você vai ter a situação sob controle e tendo a situação sob controle por mais que você não controle o resultado final das partidas mas pelo menos você não vai tiltar em hipótese nenhuma beleza? então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido se você tem algum conteúdo pra agregar deixa nos comentários e é isso nos vemos no próximo vídeo e aí Obrigado.